E aí rapaziada, tudo bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jogos da Molecada Esse aqui é o quinto ou sexto episódio, já não sei, só sei que a série tá fazendo bastante sucesso Então eu agradeço a todo mundo aí que está clicando no joinha, que tá comentando Continua, continua, continua aí, estou continuando por causa de vocês, então Muito obrigado rapaziada, valeu mesmo Vocês querem que tenha mais vídeos aqui dessa série? Então já clica aí nesse joinha, já arregaça esse like aí Porque se tiver bastante, eu vou trazer pra vocês aí mais episódios aqui do Jogos da Molecada Então clica, clicou? Se clicar tá tranquilo tá beleza, tá tranquilo, tá lindo demais E vamos que vamos, porque hoje eu vou estar jogando alguns joguinhos aqui pra vocês Então, vamos lá Primeiro jogo de hoje é o Crossball Challenge Exatamente o jogo pra você acertar o travessão, o crossball mano Desafio do travessão no celular, olha que legal Vamos ver se o jogo é bacana, porque a gente tem que fazer o chute perfeito Ó, dá o swap pra cima até chegar na perfeição E conseguimos uma estrelinha Hum, ok Vamos lá de novo Muito fraco, ó Erramos rapaziada Ó, de novo E novamente perfeito Mais uma estrela Podemos acertar de novo e Três vezes seguidas É nóis Ah, agora tem o vento, ó O vento tá pra lá Então a gente tem que ver Que a força é um pouco mais forte E deu certo mano, é nóis Vamos lá então pro joguinho Porque a gente tem além aqui do nosso personagem Várias cartinhas que a gente consegue desbloquear rapaziada E elas acabam mudando um pouco eu acho que o nosso status Alguma coisa assim Mas enfim, vamos lá Mais uma partidinha Ó, agora tem uma vaca lá no gol, tá ligado Cara, é muito fácil velho Eu sou muito bom em jogo assim Que tem que dar a força certinho, tá ligado Não vamos deixar o especial acabar não Se a gente conseguir, olha Hum, agora o vento não nos ajudou, né Bora pro especial Muito forte, mas ainda deu certo E é agora, ó rapaziada Dá um fire Meu Deus Legendary shot, velho Mais uma Ô louco Bora, mais uma Mano, eu sou muito bom Eu sou muito bom em jogo que tem que fazer swap, velho Olha isso Não sei se é porque eu tô jogando aqui no computador Mas aí com o mouse é mais Hum, agora o vento ferrou a gente, né E o jogo basicamente é isso É bem simplão rapaziada Só tem que fazer o swap pra acertar a trave E tem que ir acertando o máximo que você conseguir, tá ligado Então é isso que eu vou fazer mais uma vez aqui E não tem muito segredo não Score Vamos pro segundo jogo de hoje que é o Perfect Kick Outro jogo de futebol Outro jogo de bola parada Esse aqui parece ser um pouquinho mais legal Vamos jogar o offline aqui pra dar aquela treinada Olha, ele parece aqueles coisinhas do Wii, tá ligado Do antigo Wii Como que a gente faz pra chutar? Novamente o swap Mas esse jogo parece ser melhor que aquele outro que a gente jogou no episódio passado lá, tá ligado Para defender Vamos ver Tem até como falar também, ó Bora na gaveta agora, hein Bati bem demais, ó Ó Bati no... Super bem, super bem Vamos tentar fazer uma defesa espetacular agora, hein Olha aí É melhor que outro jogo Fim de partida, você ganhou Beleza Ganhamos aqui Agora vamos jogar online Vamos lá desafiar então aqui pra jogar a Ellen Olha, uma mulher, mano Vamos ver se a gente consegue jogar online e vencer Então, joguinho novamente daquele mesmo estilo De tentar fazer o gol em pênalti mesmo Ó, batemos Ih Até tentou, mas não Aí Garoto Mu cobrou bem demais, velho Agora é a vez dela, mano Preparou, olhou Bateu naquele canto Fácil demais, Ellen Fácil demais Vamos até zoar ela aqui, ó Ah, não deu tempo, mano Na próxima eu vou zoar Ok, vamos bater naquele canto de novo Batendo muito bem, Garoto Mu, ó Ó, é lei É nois Vou até zoar agora, ó Thank you Valeu por eu não pular, por eu não acertar o canto Ela vai bater lá e a gente pegou de novo Será que eu sou muito bom? Ela que é muito ruim, tá ligado? Bora, Garoto Embaixo agora, embaixo Pra acabar com ela Pra acabar com ela Pra acabar com ela, garoto Vai pra bola Aí Novamente outra defesa Fim de partida Você ganhou Vamos lá contra o Toxic Então aqui um português A gente desafiou ele E já começamos fazendo gol Nosso momento de defender agora Olhares atentos pra Ah, mano Era só ficar parado, velho Que burro, cara Mais uma cobrança Dessa vez no canto esquerdo Cara, ele acertou Ó, o Toxic é um pouquinho melhor, hein Ele vai cobrar agora Bateu E Garoto Mu Voa nela Mas não importa porque ele acertou a trave Vamos pra mais uma cobrança Mais uma cobrança Agora vai Agora vai Agora vai, garoto 3x1 Mais uma que ele erra A gente já toma uma vantagem Sensacional Vem pra bola Toxic Vai bater Não vou pular, rapaz Eu vou esperar você cobrar É só a gente fazer e correr pra braço É só fazer e correr pra braço Lá vem Na cobrança Tá lá dentro Mais uma vitória É a fim de partida Você ganhou Muito bom, mano É, esse realmente Tipo, é bom jogar esse aqui Diferente daquele outro Que é bem zoadão Esse aqui é mais divertido, tá ligado? E tem bastante gente jogando, ó 675 pessoas 176 38 nesse E ninguém no top arena Ai, caramba Mas enfim Joguinho legalzinho O último jogo de hoje É o Football Quiz, rapaziada Vamos ver se o jogo é legal? Não sei A gente tem que adivinhar Baseado nessas quatro imagens Qual time é Mas aqui tá muito fácil, tá ligado? É claro que é o Atlético de Madrid Esse é fácil Vamos ver se fica um pouco mais difícil Não Provavelmente não, né? Bayern de Munique Arsenal Paris Essa aqui é muito fácil É o Palermo Né, tô brincando Nápoles FC Porto Muito fácil, mano Tá muito fácil Agora começa a complicar Porque esse aqui é o Marseille Como se escreve Marseille? Marseille Com dois L's Marseille Não, 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 não Olimpique de Marseille Marseille Ah, tem um Ezinho ali, rapaziada Era esse que tava faltando Aqui é o Boca Juniors Cara, é muito fácil, velho Nem conheço esse, tá ligado? Vamos ver se fica um pouquinho mais difícil, ó Agora complicou um pouco Mas mesmo assim Esse aqui Eu acho que é da Liga Espanhola Agora Agora me pegou, mano Eu tava pensando que tava abalando Mas não tô tanto assim Vamos ver O que que tá escrito ali na camisa, mano? Ô, louco Não dá pra ver Getafe FC? Pera Eu acho que é isso, velho Getafe CF Aí, ó Haha Sabia, velho Só foi trocar o FC ali Hum Quem é esse aqui, mano? Não conheço esse time Não sei, velho São Paulo São Paulo Esse aqui é o Braga, mano Eu sempre me confundo com o Benfica Mas é o Braga Braga, aí, ó AZ Ah, agora complicou, mano Agora complicou Esse aqui eu realmente não sei o nome, velho É um time holandês, se eu não me engano Mas eu não sei qual que é o nome Eu só sei a sigla ali AZ, tá ligado? Ah, isso me ferra, mano É, agora complicou Hum Eu vou ter que recorrer ao Google Vou ver aqui AZ Alckmar é o nome Nunca que eu ia acertar Esse aqui eu já sei Cha Que Acho que tem um H aqui Cha Tá, será que é assim? Isso Tinha um H mesmo Agora complicou Agora complicou Cara, e esse time? Eu vou saber qual é Aonde que joga esse negócio, velho? Vamos pegar uma dica aqui, então De mostrar letras Ih, começa com um E Hum, ok Mano, não sei esse aqui, rapaziada Parei nesse Que time é esse? Não sei Mas enfim, rapaziada Responde nos comentários Que time é teu Ah, enfim Enfim, espero que vocês tenham gostado De mais um episódio aqui Foi bem curto, foi bem rápido Os jogos que eu selecionei Não foram tão legais Então se tem alguma sugestão Comente aqui embaixo Porque é difícil, cara Tem muito jogo Aqui na loja online Mas nem todos valem a pena, né? Enfim Curtiu? Deixa o seu like aqui Espero que tenham gostado Se gostarem Se gostarem Não quiserem perder os próximos Não esqueçam de se inscrever no canal Porque eu vou me despedindo por aqui Um grande abraço no Falar até mais E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto